Canal brega exclusivo Tá de boca, 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 tá de boca Aí você tá aí de boca, tá, tá de bo... Ela ta doida pra mijar, gosta de loucura Então vem cá, ilude boca, aproveita kE Que moleque tu esculacha é do bondy, do tentei Toma na boca eu com sei que tu gosta, que tu viagem eu sei Vinte centímetros de enrola, pra tu vir cair de boca Tá de boca, ah! Tá de ban... tá de boca, tá Então vem mamado, se caso engague aí tu resolve sentado se caso engage aí tu resolve sentado E aí Neto? Bota o bicho porra Acabou o beat, mas eu vou seguir cantando, porra Então vem mamado, então vem mamado Se Caso engaiga aí tu resolve sentado 27 metros de rola pra tu vir cair de boca Tá de boca, tá de boca, tá de boca, tá de boca... Nem precisa falar o nome do homem, né? É o Maranite, caralho! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma